Nesse vídeo eu vou explicar novamente como é que se usa o varistor. O varistor é essa peça aqui. Ele é feito para uma determinada tensão. Esse aqui, se você conseguir ler, está escrito ali 150. Ou seja, ele com 150 volts ainda não acontece nada. Acima de 150 volts ele entra em curto. Ele é uma resistência que varia de acordo com a tensão. Enquanto a tensão não é igual à tensão dele, a resistência é quase infinita. Quando a tensão é igual à tensão dele, a resistência é zero. E aí ele entra em curto. Esse daqui, por exemplo, é o que estava na régua. É um de 430 volts. Por quê? Porque aqui eu estou em uma rede de 220. Então eu vou colocar ele nessa régua de tomadas aqui. Essa régua de tomadas aqui, tem aqui o neutro chegando aqui da tomada. Neutro. E tem a fase, é o preto. A fase está aqui no interruptor. Liga e desliga. Ah não, a fase está aqui direto no porta fusíveis. Então, já está direto no porta fusíveis. Depois, o fusível tem que estar inteiro. Aí do fusível, ele vem aqui no interruptor, para ligar e desligar a régua. E depois é que ele vem aqui para o barramento de fase. Então, o que acontece? O fusível está em série aqui com a fase. Se eu colocar uma peça aqui como essa, um varistor, em paralelo com a fase neutro, o que vai acontecer? Se a tensão passar de 150 volts, se eu ligar essa régua, por exemplo, numa rede de 220 volts, ou se você tem essa régua aqui em um lugar onde é 127 volts, você tem um monte de equipamento ligado aqui de 127 volts, e de repente a tensão da rede sobe, esse varistor vai entrar em curto. Vai entrar em curto e vai botar em curto aqui, a fase neutro, e vai queimar o fusível. Então, é para isso que serve o varistor, para proteger seus equipamentos de surtos de tensão alta. Então, eu vou colocar esse varistor aqui de 150 volts, e vou ligar essa régua em 220 volts, para a gente ver esse negócio acontecer. Liguei a régua de tomadas aqui no transformador, e está a saída aqui de 119,6, quase 120 volts. Agora, eu vou tirar esse pino ali do transformador, e vou ligar ele direto aqui no 220 volts, para a gente ver o que acontece com o varistor. Vamos ver, principalmente prestar atenção no varistor e no voltímetro. Vamos ligar a régua de tomada agora em 220 volts, para ver o que acontece. Vamos ver se o varistor entra em curto. Vamos ver. Tá, estourou. Deu? E assim é que ele protege o teu equipamento. Ele estourou, entrou em curto e queimou o fusível. Aí parou. Então, como você pode perceber, com o primeiro teste que eu fiz, no primeiro vídeo que eu fiz, chegou a 200 e poucos volts, demorou para caramba para chegar a essa tensão. E muita gente falou, ah, esse troço não protege nada, porque do jeito que está, você já teria queimado o equipamento. Não, ele age muito rápido. É que eu fui ajustando com o variaque, buscando a tensão que ele ia estourar. Agora, você nota que quando a tensão sobe rápido, ele estoura rápido. Não tem esse papo. E aí protege mesmo. Esse tempo que ele levou entre a hora que eu liguei a régua de tomada. E você vê que o voltímetro não teve tempo de medir. O voltímetro tentou medir, o varistor já tinha estourado. Por quê? Porque ele é bem rápido. Esse tempo que levou aqui não é suficiente para queimar um equipamento eletrônico. Não dá para queimar. Com certeza não queima. Então é isso daí. Fica aí mais uma dica. O varistor é um componente que vale a pena você colocar na entrada, desde que você tenha fusível, não é? Na entrada dos seus equipamentos eletrônicos ou réguas de tomada. Agora, você tem que prestar atenção na tensão do varistor, né? Se você vai ligar numa rede de 220, bota um varistor como esse aqui, de 150 volts. Se vai ligar numa rede, de 127 no caso. Se você vai ligar numa rede de 220 volts, você tem que botar um varistor acima de 300 volts. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.